Pouco mais de um mês para o início da Oktoberfest em Blumenau, mas já tem muita gente se preparando para a maior festa germânica da América Latina. Bom, a festa este ano deve gerar mais de 3 mil empregos temporários. Quem tem mais detalhes é o repórter Maurício Catani. Com a aproximação da Oktoberfest, muitas empresas já estão selecionando pessoas para vagas temporárias de trabalho. Uma oportunidade para você que está desempregado ou para você que quer ganhar uma renda extra. Nós conversamos com Guilherme Ginter, diretor administrativo e financeiro do Parque Vila Germânica. Então, durante a festa, são quase 3 mil pessoas que são contratadas. Pense na importância dessa renda adicional para as famílias de Blumenau. Nessa época, vivemos uma época de dificuldade financeira. Por isso que essas vagas para a Oktoberfest são tão procuradas pelas pessoas. E desde já inicia-se esse processo de procura, de busca por essas pessoas interessadas em estar na Oktoberfest. E a partir agora da primeira semana de setembro, o caminhão do Cine estará aqui na Vila Germânica, fazendo cadastro dos interessados a estarem na Oktoberfest. E essas empresas poderão buscar também esses cadastros de pessoas interessadas também pelo Cine. Então, pedimos para que todos fiquem atentos com esse cronograma de atividades. Então, são oportunidades em várias vagas. Então, cabe aos interessados que fiquem atentos em rede social e também no cronograma aqui do Cine, no Parque Vila Germânica, oportunidades para um complemento de renda durante a Oktoberfest. Reforçando então, no mês de setembro, o caminhão do Cine estará aqui no Parque Vila Germânica, recebendo os currículos dos interessados. O Cine está aqui no Parque Vila Germânica,